Seja um momento para cada um de nós, na sua particularidade, na sua fé pessoal, se aproximar desse mesmo Deus. Naquilo que somos nossos donos, mas na vida, onde a voz, Deus se coloca ao serviço da nossa comunidade. Quando a noite se avizinha, aceito que alguém lhe ajude. Quando a noite se avizinha, aceito que alguém lhe ajude, vou rezar a caminha, da senhora da saúde, vou rezar a caminha. A senhora da saúde, me rezo por quem falece, por todos, por mim também, me rezo por quem falece, por todos, por mim também. A senhora da saúde, me rezo por quem falece, por todos, por mim também, me rezo por quem falece. A quem fica o meu recado, me rezo por quem falece. A quem fica o meu recado, me rezo por quem falece. A quem fica o meu recado, me guarda e me protege. A quem fica o meu recado, me rezo por quem falece. A quem fica o meu recado, me rezo por quem falece. A quem fica o meu recado, me rezo por quem falece. A quem fica o meu recado, me rezo por quem falece. A quem fica o meu recado, me rezo por quem falece. A quem fica o meu recado, me rezo por quem falece. A quem fica o meu recado, me rezo por quem falece. A quem fica o meu recado, me rezo por quem falece. Eu,çando a quem falece, me rezo por quem falece. Tu e Deus, o rosto do peito, quando sai da terra, chegou a chutar e chorou. Tu e Deus, o rosto do céu, o rosto sem fim, o rosto do céu e o rosto sem fim, o rosto do céu e o rosto sem fim. Tu e Deus, o rosto sem fim, o rosto sem fim, o rosto sem fim, o rosto sem fim. Tu e Deus, o rosto sem fim, o rosto sem fim, o rosto sem fim. Tu e Deus, o rosto sem fim, o rosto sem fim, o rosto sem fim, o rosto sem fim. Tu e Deus, o rosto sem fim, o rosto sem fim, o rosto sem fim. Tu e Deus, o rosto sem fim, o rosto sem fim, o rosto sem fim. Aplausos. 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 E as trocas têm que vir O fim do meu abrigo dos olhos Sempre a mão da dor E as filhas lancem Com confiança Por isso as ilusões Ao que saibam em paz Não é leve A estrada de salão E as filhas lancem Senhora, a senhora Ai, por mim Amém. Amém. Amém.